Pronto, é isso. Compartilhar com a galera. Vou compartilhar também. E qual é a perspectiva aí pro pós-pandemia? A briga da gente mudou, né? Tá se alterando. Oi, mãe. Tá começando. A senhora bem aqui, por favor. Acho que tá. Aí, André. O que é que acontece? A gente tem de duas mãos. Ou o Piauí tá muito avançado no sentido do combate à pandemia. Ou a gente tá ainda com uma série de subnotificações. Opa, o Aura aqui, meu vizinho querido, abraço. Jason entrou também, vira. um pouco, é isso. Opa, abraço, Jason. Satisfação tá com vocês. O problema, André, com a questão desse novo normal, o Helson, abraço, tá complicado na tal conjuntura, principalmente, porque nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal. tipo, eu moro aqui no centro de Terezina, tá muita gente cumprindo isolamento social, mas o que é que eu vejo? Uma série de outras pessoas, infelizmente, principalmente na área periférica, aí tem aquele paradoxo que você, você, muitas vezes, as pessoas moram num cubículo de 30 metros quadrados, às vezes, cinco, sete, oito pessoas, então essas pessoas terminam não tendo nem como se isolar, então elas andam abraço para o Adalto, hoje é ex-aluno da UESP, hoje é aluno da Federal, e o que é que acontece sobre isso? A população tá muito, ó, minha mãe, Cristina, abraço, a população tá muito isolada, nesse sentido, principalmente, da questão estatal. Abraço pra Jane, acabou de entrar também. E tu tá por onde? Você tá no Amazonas, você tá no Maranhão, você tá no Distrito Federal, sei que é o Homem do Mundo, abraço pro Jorge também, que tá entrando. Então, tô em Brasília, né, porque como o foco iniciou em São Paulo e aqui, eu decidi não ir pra casa, porque nesse período andei muito, andei de metrô, de ônibus, tava andando, né, mas a cidade já tinha, já comprovado alguns casos, e aí eu disse, não, é melhor eu não ir, pra não levar a doença lá pro meu município, né, posso estar contaminado, não sei, isso é tudo no, bem de início. E aí eu decidi ficar por aqui. Acontece que lá já, já tá, é, muitos casos, hoje nós passamos dos 230 casos. Nossa, então, é uma cidade pequena, 50 mil pessoas, muita gente chegando já por aqui, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o grande Pedrão, o Pedro tá sumido, pois é, o Pedro, o Endo tá por aí também, o Abraço para o Endo, o Abraço para o Pedro, o Pedro é o nosso embaixador lá do sonho, né, e André, como é que o senhor vê a questão principalmente do Maranhão, que é assim, a gente aqui no Piauí, aqui no Piauí, a gente tá no paradoxo de que, teoricamente, em termos de casos, a gente tá com muito menos casos do que os nossos vizinhos cearenses, nossos vizinhos pernambucanos e nossos vizinhos maranhenses. Ninguém pode garantir que essa pouca quantidade de casos aqui, repito, seja da questão da subnotificação, mas, por exemplo, em Timon, Timon já morreu, é um terço da quantidade de pessoas em Teresina, então se a gente pegar populacionalmente a quantidade de pessoas que estão nessas cidades, principalmente no interior do Maranhão, a gente vai ver que tá o triplo do interior do Piauí, e aí é o primeiro questionamento. O Maranhão se cuidou menos, o Ceará se cuidou menos, Pernambuco se cuidou menos e o Piauí se cuidou mais, que privilégio é esse, ou então a subnotificação tá gigantesca, e infelizmente a gente ainda tá passando por uma série e a gente ainda não chegou no pico, como, por exemplo, em Fortaleza. A Fortaleza faz uma semana que os casos estão decrescentes, então provavelmente Fortaleza já tenha atingido o pico, mas a gente não pode ter a mesma garantia, por exemplo, aqui no Piauí e no Maranhão, hoje eu tava vendo alguns telenoticiários, que São Luís, por exemplo, também tem uma possibilidade da questão do pico, mas o interior do estado tá mais complicado. E aí é onde a gente começa as perspectivas do nosso debate, de como a comunicação pode interferir nisso tudo, porque eu tô muito incomodado comunicacionalmente com isso. Hoje eu tava dando entrevista pra uma revista sobre um projeto de pesquisa que a gente teve aprovado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí, sobre uma rede de solidariedade virtual das pessoas que cuidam de quem cuidam, né? A preocupação é quem cuida de quem cuida, ou seja, cuidar dos médicos, do pessoal da medicina, do pessoal da enfermagem, do pessoal da fisioterapia, do pessoal da fonoaudiologia, do pessoal da psicologia, do pessoal da ciência social, do pessoal dos auxiliares de serviço geral, dos maqueiros, dos coveiros, dos agentes funerários, porque assim, não há uma preocupação com essas pessoas que estão lá no dia a dia. Por exemplo, deve ser constrangedor, por exemplo, um coveiro, ter que todo dia enterrar, antes ele enterrava, digamos, três, quatro pessoas, e agora está enterrando dez, quinze, vinte, proibindo as pessoas, abraço para a Amanda, proibindo, pessoal, vocês vão mandando um pavalo, vocês vão mandando uns abraços aí que a gente vai falando. E é constrangedor para um coveiro, por exemplo, ter que inibir, por exemplo, as pessoas, a não, a não, se aproximarem dos caixões, a ter que fazer um enterro rápido, por exemplo, o maqueiro, para quem está na limpeza lá, coitado, que geralmente é uma pessoa que mora num local socialmente vulnerável, como eles são discriminados em relação a isso. Então, a gente, essa rede que esse projeto que nós temos aprovado, ela trata de pensar essas pessoas, porque assim, eu estava atualizando os dados hoje, nós já tivemos mais de 1.100 médicos no Brasil contaminados e mais de 4.100 enfermeiros contaminados. Dessa população, mais de 200 enfermeiros morreram e até ontem, 107 médicos já morreram vitimados por conta da COVID. Então, a gente tem que ter essa preocupação e a preocupação maior, e aí eu estou passando com pessoas próximas, é a questão de como a pandemia, além do problema de saúde, vai nos trazer para as questões da saúde mental. Esse é o problema. Eu estava conversando com a professora Ana Rosa, lá do CCS, ela da Facime, ela trabalha muito com a questão da morte na psicologia, das mortes, como ela costuma falar, e ela disse, olha, está muito, principalmente as pessoas com a idade maior, elas estão com abaladas psicologicamente, psiquiatricamente, de uma maneira gigantesca, de uma maneira devastadora. E, às vezes, o próprio noticiário, ele não tem se preocupado muito com essas pessoas. É sempre número, 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 morreram 10, 20, 30, 100, 200, 500, mil que tem que ser noticiário, sim, mas são pessoas que estão por trás. É, eu estava, você falando aí, eu estava lembrando dos casos, a gente vai voltar um pouquinho para os casos lá dessa análise do Piauí, Ceará, Maranhão, né? Primeiro, você tem ali a questão da porta de entrada. No Ceará, Fortaleza, tem um aeroporto de voos internacionais, então, você já vê que é uma porta de entrada e essa doença veio de fora, né? Então, ela veio de avião, vamos dizer assim, para o país. E você tem Fortaleza esse caso. São Luís também tem um caso emblemático, nós temos exportações, você também tem um fluxo bem significativo. A grande preocupação no Maranhão, e aí eu falo como maranhense, é justamente a devassa que a doença está fazendo no interior. Na minha cidade, por exemplo, você tem os casos aumentando de uma forma gigantesca, você não tem estrutura em saúde, não tem UTI, não tem nada disso. Há também uma certa desinformação que é passada para a população, inclusive a doença é politizada localmente, quer dizer, há todo um ambiente contrário à luta contra a doença. E aí isso tem um resultado óbvio, que é o aumento do número de casos e do número de mortos também. e aí para a gente já, acho que a gente já pode iniciar aqui a nossa conversa, professor, chamar você de professor, de Orlando, a gente tem uma grande amizade, já faz muito tempo. Então, Orlando, já para a gente começar, mas antes de começar, eu quero falar aqui para quem está assistindo a gente, o professor Orlando lançou esse livro do ano passado, muito legal, vamos passar em um mestrado, um guia maravilhoso, então, para adquirir, Orlando. Esse aqui eu ganhei de presente, tem até a sua dedicatória, está aqui. Mas para quem quer adquirir, como é que faz, Orlando? Ele estava sendo vendido em todas as livrarias aqui da cidade, é vendido na Amazon, você pode adquirir de maneira virtual ou diretamente comigo, aqui no Instagram, tudo, sempre ao criar preço de custo, tudo, porque a nossa intenção no livro não foi aferir lucros, foi a questão de compartilhar conhecimento, porque quando eu tentei o mestrado, eu não passei na primeira, não passei na segunda, não passei na terceira vez, tudo, e só vim passar na quarta tentativa, por quê? Porque eu não tinha a questão da estratégia, tudo, da questão de tentar entender o que é um programa de pós-graduação, de tentar entender do que precisa, do que você precisa fazer, ter um projeto, do que é um projeto, que esse projeto ele tem que casar com as linhas de pesquisa, com as áreas de concentração, então, o que é o livro? O livro foi justamente para que muita gente não sofra o que eu e uma série de outras pessoas sofremos, então, ele é um guia de fácil leitura, ele é um guia de fácil entendimento, ele é auto-explicativo, ele traz uma série, ele traz uma série de dicas, principalmente, dessa questão de quem levou muita porrada, porque depois que eu levei essas porradas, a gente montou um curso de extensão na nossa querida UESP, e as pessoas começaram a passar, não foi tanto por conta do curso, foi por conta da questão, é igual assim, para que você chegue em... Falta muita orientação, né, Orlando? Às vezes falta orientação, né? A própria cultura da pesquisa, André, por exemplo, eu vim escrever meu primeiro artigo científico depois que eu já tinha me formado, ou seja, não há ainda alguns cursos, e claro, a gente está melhorando cada vez mais, por exemplo, agora no nosso curso da UESP, a gente está ganhando nesses próximos 13 meses, mais 5 doutores, então você tem uma possibilidade de uma maior cultura de pesquisa, repito, a universidade, ela não é só para formar pesquisadores, mas se a gente lembrar que a pesquisa, ela faz parte de uma entrevista, ela faz parte de um médico, um vendedor, o vendedor ele entrevista, o vendedor ele faz uma pesquisa, quando você chega na instituição de saúde, ele faz uma pesquisa, então é um entendimento da pesquisa em todas as áreas e o livro ele tenta ajudar isso, instigar isso e muitas vezes incentivar a pessoa ou a aluna ou aluno a fazer isso desde cedo, porque não é que existe a idade certa de você fazer um mestrado, não tem isso, existe o tempo certo para você e o livro ele tem um ponto inclusive para esclarecer que o mestrado como qualquer área, como qualquer sonho, ele não é para todo mundo, mas para aqueles e aquelas que desejam entrar no mundo do mestrado, existe essa possibilidade, porque hoje infelizmente, por exemplo, aqui no Piauí, mais da metade sobra, mais da metade das vagas, por quê? Porque muita gente ainda não está preparada, então o livro ele traz isso, como passar em um mestrado, daí o pessoal já está cobrando como passar em um doutorado, a gente está, eu tenho alguns livros na frente, a gente está lançando, André, estou só esperando a resposta dos pareceristas da editora da UESP, mas está lançando, dessa vez em forma de e-book, por conta, não adianta ter, enquanto a gente estiver nesse período pandêmico, não adianta tentar, você tentar imprimir, porque às vezes as empresas nem estão funcionando, às vezes os insumos não chegam, porque os insumos são importados, está complicado a importação de produtos, os fretes estão caros, porque a maioria está trazendo, a maioria está trazendo recursos, recursos de medicamentos, tudo, então a gente adotou nesses três próximos livros, dois são feitos com um alunado da UESP, um com um alunado aqui da capital, outro com um alunado do interior do estado, um a gente fala justamente sobre um dos grandes motivos da nossa live, que é a comunicação alternativa, comunitária e popular, voltado para exemplos emblemáticos do sertão do Piauí, e a outra, o outro, é um livro que o nome dele é Teresinenses, que foi feito por alunas e alunos que vão agora para o período do curso de jornalismo da UESP, onde a gente trabalha os invisibilizados, a gente trata é um livro de reportagem, nove reportagens onde a gente fala por exemplo a história do Colveiro, muito massa, como o Colveiro conseguiu formar os três filhos, dois na área de direito, tem a história, tem a história por exemplo do poeta, do poeta que vem, o último poeta, o último pessoa que vem de livretos aqui na capital, Então, são histórias super interessantes, então em breve o livro vai estar e-book, de graça para todo mundo, e o terceiro livro que é o que está me dando mais trabalho, esse também provavelmente vai sair em e-book, que é a questão do webjornalismo no Piauí. Poxa, muito legal, muito interessante. Pois é, sabe por que André, eu fui fazer, desde o ano passado, eu comecei a me interessar muito nas pesquisas mais voltadas para o interior do Estado, para a questão de desenvolvimento sustentável. Você tem uma conexão muito forte com o Picos também, que tem o curso de comunicação lá, o pessoal pesquisa bastante por lá também, eu sei que você tem esse vínculo também muito forte de abraçar o interior, de trazer o interior também para essa discussão. é por conta da própria origem, eu nasci no interior, cresci no interior, tive que vir aqui para a capital porque na época não existia os cursos que eu queria, então, eu vim fazer aqui, mas esse laço sertanejo, esse laço dessa ligação forte com oeiras, com o Picos, ainda tem um, muito, eu sempre gosto e tem a oportunidade, a gente tem um grupo de pesquisa na UESP, que abarca muito a questão dos estudos relacionados ao sertão, e aí é o sertão, André, queridos e queridos que nos veem, que tem os maiores desafios comunicacionais da contemporaneidade, e aí eu comecei a ver que se hoje alguém perguntar, Orlando, André, professor Evandro, qualquer professor ou professor da UESP, nós temos quantos meios de comunicação no Piauí? A gente não tem com certeza esses dados, aí é onde está o desafio, eu fui lá fazer esse levantamento, e aí em outro trabalho, poxa, e o online, porque o online ele é muito forte aqui no Piauí, ele é muito forte no interior do Maranhão, sendo que tem características bem diferentes, no interior do Maranhão é muito em cima da questão dos blogueiros, são os eu presos, é o blogueiro João, a blogueira Maria, que tem um site, aqui no Piauí é uma cultura um pouco diferencial, que é a cultura dos portais, apesar de não serem portais na essência, mas eles são portais, eles se dizem portais, principalmente porque é um dos primeiros sites jornalíticos aqui do Piauí foi o portal Aze, então ficou muito, e é mais fácil conseguir um nome se você botar portal, portal tal, portal da cidade tal, para o nome do site, fica mais fácil se você conseguir esse nome, mas eu fui fazer esse levantamento, e aí foi essa brincadeira das últimas semanas, nesse período pandêmico, foi, hoje eu sei quantos sites web jornalísticos tem no Piauí, eu tenho um perfil de todos, eu tenho endereço de todos, eu estou contando a história de todos, eu estou contando como há uma distribuição regional, de por exemplo, você ter cidades pequenas que tem quatro, cinco sites, você tem regiões inteiras, como por exemplo, a região da Serra da Capivara que tem quase 20 municípios, lá você só tem duas cidades que tem site, quatro em cada uma. É uma região importante do Piauí. São João do Piauí. Sim, pela sua perspectiva histórica, pela sua perspectiva turística, pela questão da regionalidade, é próximo à Bahia, tem uma interligação muito forte com a Bahia, tem uma cultura regional forte, uma cultura que muitas vezes ela é híbrida, por ser distante da capital, então ela tem essa hibridização, ela é, talvez, seja a região mais verdadeiramente sertaneja do Piauí, porque ela tem essa interligação com a região sertaneja da Bahia que também não tem, não tem essa identidade forte com os soteropolitanos, que, por exemplo, a região de Remanso, que é a região que faz divisa com a região de Saoimundo, de Remanso é muito, Teresina é muito mais perto de Remanso do que Salvador. E aí tem uma curiosidade, a cidade, o polo regional que converge essa região é uma cidade do sertão de Pernambuco, então nós temos essas bandeiras identitárias. É uma cidade de Pernambuco, ela é polo do sertão raiz baiano e do sertão raiz piauiense, porque boa parte das pessoas que estão ali em São Raimundo, Dom Inocêncio, Anísio de Abreu, São Bras do Piauí, Caracó, Guariba, São Lourenço do Piauí, Fartura do Piauí e de Seu Arco Verde, elas vão quase sempre para a Petrolina, principalmente agora que a estrada está asfaltada. Mas, Orlando, você tem uma tradição e estuda há bastante tempo comunicação comunitária, pós-doutor nessa área, explica para a gente um pouco o que é que é a comunicação comunitária e qual a importância dela na vida mesmo das pessoas, no dia a dia do cidadão comum. Excelente pergunta, André, provavelmente se nós vivenciássemos mais a comunicação comunitária, muito do que é pandêmico não seria tão distorcido. Eu estou terminando amanhã um artigo para a revista Rizoma, que é a revista da Universidade do Oeste de Santa Catarina, que eles fizeram um edital sobre políticas comunicacionais de combate à pandemia. Eu estou falando já os primeiros resultados daquele projeto de pesquisa lá da FAPEP. E aí eu fui procurar como as fake news interferem na questão da saúde. No ano passado, eu comecei a fazer um estudo, que eu não terminei ainda, sobre um site contra a vacina. Sim, tem esse site contra a vacina. Existe um site que tem Instagram, que tem Facebook, que tem grupo de WhatsApp de pessoas que são contrárias à vacina. Meu Deus, eu não quero acreditar. E aí eu fui investigar, fui entrar em contato com o senhor, é um senhor do interior de Minas Gerais, ele disse que a filha dele tomou uma vacina contra o HPV e terminou ficando tetraplégica. É o que ele alega, tudo, ele mostra as fotos dela e ele é uma pessoa totalmente contra a questão da vacina. E casos como desse homem, sites como desse homem, fizeram com que o Brasil, nos últimos 10 anos, quintuplicasse o déficit de vacina no país. Isso quer dizer o quê? Que 10% da população brasileira, das crianças, ou seja, dos nossos filhos, sobrinhos, filhos de amigos e amigas, não estão com a cobertura vacinal. Isso quer dizer o quê? Podem pegar poliomielite, que já estava erradicada, você não conhece, André é mais novo do que ele. Você precisa ter o pessoal de rebanho dessas vacinas, que é para a doença não prosperar. E quando você tem esses movimentos, você acaba trazendo de volta doenças que já estavam aí em extinção do país. O sarampo, por exemplo, que culpam muito os venezuelanos, que estão passando por uma situação de saúde muito pior do que o Brasil e eles vieram muitos imigrantes, muitos inclusive de origem indígena, que sequer têm acesso às políticas públicas de saúde. Então eles trouxeram realmente. Mas aí eu lembro de um epidemiologista falando, poxa, mas se a população, principalmente em Roraima, Roraima teve cinco casos de mortes de sarampo, se as pessoas estivessem vacinadas, podia vir todo mundo da Venezuela para cá com sarampo, mas se você está vacinado, você não pega. Então, isso acendeu, André, um sinal de alerta, inclusive aqui no Piauí nós tivemos dois casos não com mortes, graças a Deus, mas a gente teve do quanto as notícias verdadeiras, elas são importantes. Onde é que eu quero chegar? De que quando você tem a notícia verdadeira chegando aos locais e aí onde entra a comunicação comunitária, permita-me um pequeno adendo para caracterizar que nosso papo é jornalístico, ele não é acadêmico, eu odeio a linguagem academicista, mas se você me perguntar, eu falo em uma frase muito rápida o que é comunicação comunitária? Ela é a comunicação da, ou seja, da comunidade para a comunidade e na comunidade, ou seja, são pessoas, André, lá em Lago da Pedra com a cidade, se eu não me engano, não é? Isso, isso mesmo. Lá em Lago da Pedra nós temos bairros, nós temos comunidades interioranas, nós temos, inclusive, que muitas vezes são culturalmente disparos, você tem uma comunidade mais tradicional, mais indígena, mais quilombola, e ela, mais do que ninguém, ela pode dizer o que ela quer, e detalhe, geralmente, os meios que eles usam, uma rádio, um jornal impresso, a própria rádio de esquina, que ela funciona muito, a rádio de esquina é aquela pessoa que geralmente o líder religioso, geralmente o líder político, aquele, o presidente da associação de moradores, geralmente ele, ela, geralmente goza de determinado prestígio social e credibilidade, então aquelas pessoas, muitas vezes, elas levam a informação, e quando esses grupos, representados por esses líderes, têm meios próprios, porque, por exemplo, vamos falar da comunidade cheia de Lago da Pedra, ou da comunidade cheia de São Francisco da cidade do Piauí, aqui no estado, que é o município piauiense, que tem o menor IDH, eles que entendem, se o principal problema é um dentista, eles que entendem, se o principal problema é o único transporte escolar, que quebrou, e nunca mais passou, e os jovens daquela comunidade, vão perder o Enem, por conta disso, provavelmente, gente, não é aqui, satanizando a Globo, satanizando a Folha de São Paulo, satanizando os grandes meios, mas um ônibus que quebra, ele raramente vai sair na Globo, porque ela tem muita coisa para noticiar, então, quem é que vai trazer essas demandas? É a comunidade, por isso que, para a comunidade, é importante, o ter meios próprios, tipo, um canal, um grupo de WhatsApp forte, que não seja para demandar fake news, mas para trabalhar isso, para dizer, gente, amanhã, vem a agente comunitário de saúde, vem pesar os bebês, semana que vem, vai um carro, para que a gente possa, coletivamente, sacar os auxílios emergenciais do governo, gente, daqui a 15 dias, vem um curso, para trabalhar o empoderamento feminino, então, esses meios servem para isso, não são, não são, essencialmente, meios com uma tecnologia gigantesca, eu defendo muito, não seja uma tecnologia gigantesca, mas o importante é você, se comunicar, André, muitas vezes, o mais importante, não é ter uma, por exemplo, uma rádio, um som muito bom, claro, se tiver, ajuda muito a transmissão, mas é você ter aquela credibilidade, é você saber, que o José, que a Maria, que o João, eles transmitem aquilo, que fala para a comunidade, e é onde eu quero entrar, para a finalização da pergunta. A continuidade da comunicação, quer dizer, o receptor dessa informação, a informação tem que chegar a esse receptor, independentemente aí, da qualidade, ou do suporte, se é de alta tecnologia, ou não, mas o importante é que aquela informação, chegue lá na ponta, e que esteja inteligível, para aquelas pessoas, não é isso? Concordo contigo, e principalmente, nesse período pandêmico, a comunicação comunitária, ela é importante, porque ninguém mais, André, a gente sabe que, por exemplo, o isolamento social, ela é importante, o isolamento social, ele salva, mas que comunitariamente, cada cidade, eu achei muito interessante, dois casos aqui no Piauí, uma da cidade chamada, o Napoleão, que fica na região do Médio Parnaíba, piauiense, lá, todo mundo que entra, tem que passar por uma esterialização, já na cidade de Riacho Frio, que é a segunda cidade, mais distante de Teresina, fica lá no extremo sul do Piauí, lá, o prefeito fez um... Eu conheço essa cidade, perto de corrente, não é isso? Isso, é, o Riacho Frio, são uma das 30 cidades do Piauí, que eu não conheço, é lá, aí, lá em Riacho Frio, André, eles lá, o prefeito detectou, decretou o lockdown completo, mesmo a cidade, não tendo nenhum caso, por quê? Foi uma forma preventiva, mas cada cidade, às vezes, cada comunidade, cada bairro, ela sabe o calo que aperta, muitas vezes, a comunidade X, lembra no início da nossa conversa, de que, por exemplo, se você tem, vamos falar de uma favela, que é um termo que, aqui no Piauí, está aí no Distrito Federal, fala-se muito, mas geralmente no Rio e em São Paulo, é um termo pejorativo, fala-se em comunidade, aí tem aquele problema, comunidade não, comunidade não é favela, uma favela pode ser uma comunidade, mas não necessariamente toda a comunidade é uma favela, existe essa questão sociológica, mas vamos pegar a favela, uma favela, você tem, em média, 380 pessoas por quilômetro quadrado, é coisa de louco, é tipo assim, são as pessoas vivendo num cubículo de 4 por 4, 4 por 4 é quando a gente faz, a gente, os nossos braços, o meu, que eu sou um pouco grande, é mais do que 4 por 4, então assim, você tem ambientes, pessoas morando, 10 pessoas morando num quarto, dormem em cima do outro, dormem amontoados, então como é que você vai, e aí é onde está a importância dessa política, de dizer, sim, como é que eu vou fazer esse isolamento, nós vamos ter, nós teremos abrigos coletivos, porque é o seguinte, quando a Covid chega nessas comunidades, que aí você fez uma análise muito boa, como a Covid chegou no Ceará, como a Covid chegou no Maranhão, e ela chegou aqui no Piauí, através de pessoas que viajaram de fora, de fora do país, e foram para o Sudeste, a Covid no Brasil, em nenhum dos estados, ela chegou pelo pobre, ela sempre chegou pelos rios, por exemplo, aqui em Teresina, nós estamos na décima semana, amanhã, quarta-feira faz até, completa a décima semana de pandemia, e para você ter ideia, durante as quatro primeiras semanas, a região que registrou o maior número de casos, inclusive de falecimentos, foi a Zona Leste, que aqui na capital do Piauí, você bem sabe, a região... Isso no início da pandemia. Isso, nas quatro, cinco primeiras semanas, para você ter ideia, hoje, das cinco, das cinco regiões de Teresina, quer dizer, Norte, Sul, Leste, Sudeste, Centro, a Zona Oeste de Teresina, é o nosso querido município de Timão, então, das cinco zonas de Teresina, hoje, a Zona Leste, é a que tem menos casos. Por quê? E a qual é a zona que tem mais casos? A Zona Sul, que é a zona que tem o maior número de favelas. A Zona, ou seja, a Zona, ou seja, ou seja, antes, quem pegava eram os patrões, agora quem está pegando são os funcionários, porque os patrões já se curaram, e os funcionários estão levando, e quando leva, é avassalador. Então, a reflexão comunitária, é justamente de que, o comércio naquela região, é interessante abrir, mesmo a gente sabendo das consequências econômicas, porque realmente, quando pesa no bolso, é aquela questão, você vai morrer de Covid, ou você vai morrer de fome. É um paradoxo, André, que às vezes eu me pego perguntando, eu tenho a graciosidade, e sou muito grato a Deus, por poder fazer isolamento na minha casa, por ser funcionário público, mas muitas vezes eu fui indagado. Imagina só aquela pessoa que tem, e eu vi casos de pessoas que estão numa situação, tenho conversado com uma série de pessoas, e outros contando casos assim, de situação lamoriosa, por mais que tenham recebido os 600 reais, a gente sabe, que 600 reais, não dá para comprar muita coisa, principalmente quando você tem 3, 4 filhos, porque principalmente a criança, pela própria natureza, do ser infantil, ele não quer saber, que hoje não tem o café da manhã, porque ele está comendo bolacha de manhã, bolacha com aquele leite, que você consegue fazer 3 litros, então é água com um pouquinho de leite, não consegue compreender aquilo, porque está comendo salsicha já faz um mês. Então, para a criança, é muito complicado, e aí a função da comunicação comunitária, é a questão, por exemplo, de trabalhar campanhas, de trabalhar, por exemplo, campanhas que possam ajudar essas pessoas nesse sentido, nos esportes. Por exemplo, eu não sei se o professor Valdiná está aqui na live, o professor Valdiná, o nosso vice-diretor do campus da USP lá de Parnaí, o professor Valdiná tem feito um trabalho muito interessante na área de comunicação comunitária, voltado para as comunidades das marisqueiras, que são comunidades imatriarcadas no litoral do Piauí, que são catadoras de mariscos, elas sobrevivem do que a natureza os fornece, até uma atividade bem rústica, mas importante para a própria economia local, e muitas vezes é o que a vida faz por conta de falta de estudos. Então, o professor Valdiná está fazendo um trabalho de esporte muito grande nisso, um trabalho radiofônico, eles têm uma web rádio lá na cidade, que tentam muito uma rádio comunitária convencional, uma rádio atualizada de ondas hertzianas. Então, o professor Valdiná tem esse trabalho muito interessante de empoderamento das mulheres, que é o que o professor Luciano Figueiredo faz lá na região de Picos com as castanheiras, aquelas mulheres, porque geralmente o marido está na lavoura, quem faz todo o trabalho do catar a castanha, do assar a castanha, do quebrar a castanha e vender a castanha à mulher. Então, muitas vezes é da própria importância da mulher. Ou, por exemplo, com um trabalho super interessante numa região indígena que a gente tem aqui no Piauí, que é lá na cidade de Queimada Nova, na divisa, na tripse divisa, Piauí, Pernambuco, Bahia, você tem lá na Serra Grande, na Serra Colocada do Piauí, eu passei mais frio, peguei nove graus aqui no Piauí, que lá é muito alto, e lá foi nesse período de frio. E lá é uma região indígena que usa muita comunicação comunitária. Eles têm uma rádio comunitária lá embaixo, na cidade de Queimada Nova, e essa rádio comunitária, ela é jornalisticamente vivenciada por uma menina de 23 anos, que é a futura cacique. Porque lá nessa tribo, eles não gostam do termo tribo, eles falam comunidade indígena, é uma comunidade matriarcal. A chefia é passada de mãe para filha, não é para nós homens como... Pois é, então assim, são eles que entendem muito. Por exemplo, lá eles têm uma necessidade de uma rádio, porque as comunidades remanescentes, indígenas lá em Queimada Nova, elas são bem afastadas. Então, o meio de comunicação mais rápido é a rádio, porque a rádio atinge todo o município que tem comunidades que distam 80 quilômetros. Mas muitas vezes, numa comunidade que tem uma igreja, uma igreja católica, com a igreja evangélica, um centro espírita, um local de religiões afro-brasileiras, elas... É na igreja que você usa o mural, ou até quando o padre, quando o pastor, quando o condutor da reunião espírita, quando o Bábalo Orixá fala, aquilo ali, muitas vezes, é o grande que é comunicacional. Então, André, a gente precisa... A grande herança da pandemia, eu procuro, depois que eu passei dessa fase entre ações depressivas, porque, poxa, eu estou há tantos dias na minha casa, que quando você perde aquela sensação de liberdade, para mim, foi horrível, acredito que para todo mundo, é assim, eu acordava, eu sou caramba, de não poder sair, de estar preso na minha casa. Isso era horrível, de estar preso. Mas depois que eu passei por isso, eu comecei a me pegar positivamente, pensando e dizendo, poxa, vamos pegar o lado positivo, o lado positivo é. Eu já identifiquei quatro tipos de novos pássaros aqui na minha janela, ou seja, a natureza estava na minha esposa. Eu comecei a contemplar as flores de uma maneira, de uma maneira ainda mais positiva. Ou seja, eu comecei a contemplar as flores do jardim, inclusive, eu virei o jardineiro informal aqui do prédio, porque a gente dispensou, dispensou a nossa... dispensou, assim, para ela ficar em casa, não dispensou para dar demissão. A pessoa que cuida do jardim. A gente começou, inclusive, ontem eu estava discutindo com a minha esposa, discutindo, não, debatendo, a questão do poder do abraço. Então, assim, a questão existencial positiva, a pandemia nos traz isso. E muitas vezes a própria comunidade. Por quê? A comunidade, elas estão se vendo mais, porque principalmente quem é estudante, os estudantes estão... Alguns estão assistindo aulas online, principalmente no ensino fundamental e médio, mas estão tendo mais tempo de fazer o que talvez, eu não sei qual a tua idade, André, mas você é um rapaz do interior, você passou por... De saber o que é um campo poeirão, de saber o que é uma brincadeira, o que é um pular corda. Brincadeiras e sociabilidades que a geração internet, que a geração Y, que nasceu de 2000 para cá, que é o chamado infoconectados, não vivenciaram. Então, esse cara a cara, o brincar, o ficar na porta de casa, você deve ter passado por isso, eu passei quando eu morava, ficar na porta de casa até nove horas da noite, você saber as pessoas que eram o nome, não conhecer a pessoa pela rede social, mas você conhecia cara a cara. E provavelmente foram essas amizades que você... Muitas delas você traz até hoje. E infelizmente... Pode falar, pode concluir. Infelizmente, boa parte das crianças de hoje não tiveram a sua oportunidade. E a pandemia trouxe de volta isso. Então, assim, algo que, particularmente, nas conversas de todo dia, as pessoas perguntam como é que você está conseguindo sobreviver, como é que você está conseguindo vivenciar isso. o único problema sério que eu estou passando é a questão da preocupação com as pessoas queridas estarem há tanto tempo presas. Isso me preocupa um pouco. Mas, por exemplo, eu, particularmente, já me acostumei com o meu claustro. Então, você traz uma reflexão muito importante, porque a gente também tem alguns legados que vão surgindo dessa pandemia e eu acho que um deles é a questão de reaproximar, de reaproximar da família, acho que está um momento de muita preocupação agora com os seus, com os entes queridos. Então, há um certo reencontro com os familiares, com a questão familiar. E uma outra questão é como a comunicação tem se tornado fundamental no serviço público. Você está vendo que o home office vai ser um dos grandes legados que vai ser deixado no próprio serviço público, mas a comunicação de forma geral, essa conversa que a gente está tendo aqui e ela só foi possível depois desse momento da pandemia. Assim, a comunicação está se mostrando essencial nesse processo pós-pandemia. Mas eu quero te falar de um caso que aconteceu na minha cidade, é que, a noite passada, um grupo de jovens saíram às ruas e aglomeraram e fizeram meio que um deporte da população que estava em casa. Enfim, foi uma situação bem constrangedora. E essa, fizeram um vídeo e de repente o vídeo começou a viralizar nos grupos da cidade, começaram a postar nas redes sociais e depois já deputados se manifestaram e eu acho que está ganhando uma repercussão nacional. Eu queria que tu avaliasse dentro desse processo que a comunicação muitas vezes serve como um sistema de vigilância também, né? Quer dizer, alguém está cometendo uma coisa que socialmente não é, que a sociedade, como você falou, a comunidade não aprova aquele comportamento, de repente ganha outros ares e eu queria que você falasse um pouco desse processo. Isso é muito bom, André, porque assim, a comunicação, principalmente quando as tecnologias atuais, elas nos trouxeram várias possibilidades. Eu faço um pequeno resgate histórico do que aconteceu, do que aconteceu, por exemplo, no período da ditadura civil militar em que a gente lutava para ter voz, né? Existiam poucos meios, poucos meios para que a gente pudesse falar. Hoje a gente tem muitos meios, o que nos falta é pessoas que nos ouçam. Hoje todo mundo com a rede social pode... É verdade. uma cultura de muitas vezes criticar, 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 criticar e na hora da perspectiva da cidadania. O que é que eu acredito? O que é que eu defendo? O que é que eu procuro como cidadão vivenciar, incluindo como funcionário público que sou? Da questão da alfabetização midiática, de como os meios de comunicação sejam alternativos, da maneira que sejam, principalmente os alternativos, que às vezes de alternativos não tem muito, mas eles são alternativos à linguagem comercial, à linguagem vigente, é que a gente precisa ter sim esse... A primeira coisa, André, é ridículo. Semana passada aqui no Piauí teve a live do crime, o cara fez um assalto e ele foi comemorar numa live como nós estamos fazendo aqui que fez um crime, ou seja, de chegar ao assinte de se fazer isso. E o mais assintoso, ele foi preso, aí coincidentemente transmitido ao vivo para a TV e depois o que aconteceu? Ele foi solto, que ele era o primário, e ele fez uma segunda live para comemorar a soltura dele, ironizar a polícia, ironizar a justiça. Então, assim, você chega ao que o pessoal fala no internet sem noção e que a sem noçãozice ela chegou a um nível tão grande que justamente hoje ela é socialmente condenável. Hoje eu estava vendo um vídeo de um senhor que ontem foi interpelado numa praia do estado da Bahia e o quanto ele estava revoltado por ter sido interpelado. Cara, tu não era nem para sair de casa com um tal paradoxo e aí fica a briga porque o governo lá é de determinado matiz político e ele é da matiz contrária, ele já achou que era essa polarização. Eu até brinquei, André, há uns 15 dias, não, 15 não, há uns 10 dias na minha última postagem do, minha última, minha antepenúltima postagem do Twitter é que eu já estava cansado do A e do B. O próprio alfabeto brasileiro, o próprio alfabeto em português ele tem 26 letras e olha quem sente para contar o C cedilha, o trema, tudo, eu até brinquei e o alfabeto, o alfabeto cambojano ele tem 72, aí um colega até brincou e o chinês tem uma infinidade, né, lá no alfabeto. Pois é, então assim, você não precisa ser A ou B, você não precisa ser vermelho ou amarelo, você não precisa ser preto ou branco, você precisa ser cidadão e talvez, onde está o papel da escola, eu sou muito, eu sou muito entusiasta A comunicação comunitária ela reforça essa matiz cidadã, digamos assim? Ela tem o poder a partir do momento que ela tem essa conscientização cidadã. Sabe o que aconteceu, André, quando eu fui fazendo meu mestrado, eu percorri 30, percorri o Piauí todo para conhecer a questão da comunicação comunitária e eu perguntava para as pessoas que faziam essa comunicação o que é que eles achavam, mas para muitos comunicação comunitária era poder as pessoas poderem ligar para a rádio e mandar um alô. Para muitos a comunicação comunitária era ter uma rádio local. Poxa, muitos locais têm rádio local. Para muitos ter uma rádio comunitária era a rádio que pudesse transmitir a missa. Para muitos ter uma rádio comunitária é poder transmitir culto de apenas duas das 20 igrejas evangélicas da cidade. para ter uma rádio comunitária para uma cidade específica por sinal é uma cidade bem querida uma rádio até muito querida, viu? Eles eram a rádio comunitária era transmitir a palavra de Jesus que era a rádio totalmente evangélica. Então assim, onde é que eu quero chegar? E aí eu faço a conclusão. Porque eu imaginava que eles pecavam por maldade. Não, eles pecam por ignorância. Se eu for usar a palavra peca até em que sentido? esse pecado é muitas vezes porque eles diziam poxa, mas vocês da universidade nunca chegaram aqui para a gente e depois alguns perguntavam o que eu falei tu acha que eu estou correto? Aí eu com muita parcimônia dizia olha, a comunicação comunitária ela se baseia nisso. A partir do momento, por exemplo, que você só dá espaço para o grupo católico. O grupo das religiões afro-brasileiras o grupo da igreja evangélica o grupo X o grupo Y quando ele não tem espaço você não dá quando esse espaço ele é preenchido apenas por forró e por que você não dá vazão ao artista local que muitas vezes está começando muitas vezes não tem nenhuma tonalidade como o Gustavo Lima da vida como a Marília tem doce da vida mas que muitas vezes cantam muito ruim mas você ouve um som muito bom porque eles fazem todos aqueles programas de computador para renderizar o som. Então, na minha opinião, André, o primeiro passo é formar quem forma e mais do que a comunicação a comunicação acredito que é uma instituição formadora como a política como a religião acredito muito no papel formador da religião a igreja tem um papel principalmente quando a igreja pensa a coletividade ela tem um papel gigantesco e a escola tem esse papel maior agora a gente não pode jogar só na escola porque geralmente o aluno a não ser da universidade mas da escola ele passa apenas no máximo um terço do dia dele na escola então dois terços ele passa em casa no bairro em algum lugar então a família também tem que se formar então essa questão da como a professora Raquel Paiva fala do retorno da comunidade a gente sabe André principalmente depois do período pandêmico que a gente vai querer viajar a gente vai querer continuar o Tik Tok vai vir aí talvez para suplantar o Instagram outras redes sociais devam surgir porque nós somos muito imediatistas cada vez mais imediatistas mas o mais importante é que tiremos lições eu acredito que a gente vai ter lições de uma parte e de outras ainda vão precisar levar algumas porradas porque afinal é nessa questão da própria falta de educação quando eu falo falta de educação é dar uma oportunidade de conhecer essas novas perspectivas e aí eu te falo me incomodou muito depois dessa pesquisa o que eles disseram e aí eu fui fazer alguns projetos de extensão juntamente com alguns colegas da UESP alunos da UESP e nós temos resultados super interessantes até hoje não porque nós somos bonzinhos mas porque nós levamos o básico e a partir desse básico nós tivemos resultados gigantescos por exemplo de mais espaço de entender que participação era cobrar a prefeitura a aplicação de recursos não era para estar todo dia comprando lá em Dom Expedito Lopes eles tem um programa até hoje esse programa tem 15 anos chamado Fala Gestor todo sábado que é o dia da feira que é quando todo mundo da zona rural vem para a zona humana eles chamam um prefeito um vereador um secretário para conversar sim prefeito como é que está sendo o combate a Covid e o dinheiro porque hoje em dia eles tem as ferramentas de fiscalização o portal da transparência não é para chamar o prefeito de ladrão não é para fazer ele passar vergonha mas é fazer ele prestar contas do que está acontecendo administrativamente e eles começaram a ter um moral tão grande nessa rádio comunitária que o prefeito pode ser até uma oposição aos diretores da rádio mas ele tem que ir pelo menos a cada dois meses prestar contas então assim são exemplos super interessantes como por exemplo se você me permite citar lá em São João do Piauí na rádio Malhada do Jatobá eles não tocam músicas depreciativas para as minorias porque é uma reflexão quando a pessoa pede eles terminam dizendo olha existe essa possibilidade então assim as pessoas que estão ouvindo vão aos poucos tendo essa alfabetização midiática essa alfabetização de cobrar não cobrar no sentido só tem ladrão aqui não estão fazendo nada isso não é cobrar isso é esberrar mas o cobrar no sentido de saber onde está sendo aplicado o dinheiro saber o que o vereador faz por exemplo este ano provavelmente ainda seja um ano eleitoral a gente não sabe se vai ainda estar naquela discussão mas saber por exemplo o que o vereador faz saber em quem você votou porque infelizmente eu fico muito envergonhado eu pergunto a mãe quem você votou para vereador nas eleições passadas quase nem se lembra eu me lembro eu lembro o número mas eu acho que é isso mesmo você é uma conscientização e muitas vezes aí eu vou fazer abrir aqui um parênteses muitas vezes você tem a ausência dessas autoridades no momento em que a cidade está mais precisando parece que elas deixam de ser autoridades elas olham para cima e parece que não é com elas que a coisa tem que a responsabilidade tem que chegar não se comportam como verdadeiras autoridades mas eu queria perguntar para você ainda Orlando como é que a comunidade que está preocupada com a situação do coronavírus é realmente uma situação de caos está chegando muitas cidades é uma situação de caos social como é que a comunidade usando a ferramenta da comunicação comunitária ela pode tentar ali barrar um pouco o avanço dessa doença através de informações através do combate das fake news qual é a tua avaliação nesse sentido? eu vi um exemplo muito legal lá da Croácia o que eles fizeram botaram principalmente os idosos que geralmente em todos os locais são as pessoas mais experientes e que padecem mais pessoalmente lá que tem uma população mais envelhecida do que a gente para botar eles na linha de frente e dizer poxa é seu avô é seu avô é seu bisavô é uma pessoa querida e essas mesmas pessoas André eles entraram na linha de frente primeiro na questão de saúde e depois na questão do comércio então essas pessoas viraram garotas propagandas da compra do comércio local tem assim é muito interessante como eles utilizaram os idosos nisso que é a questão da experiência então assim nas cidades menores poderia ser uma boa deixa para isso porque assim eu me preocupo muito particularmente com a minha mãe minha mãe ela está numa idade de risco apesar de ter uma saúde mais ou menos de ferro mas assim a minha preocupação muito do que eu não sair eu moro no mesmo prédio dela a gente tem um convívio diário de que muitas vezes não sair muitas vezes de ficar ali firme e forte por conta da questão da própria saúde dela então assim muitas vezes poxa o seu avô tudo olha André eu fico muito triste eu já tive várias pessoas queridas inclusive eu tinha uma aluna muito querida que recentemente perdeu o avô dela no interior do Maranhão então assim são situações e que eu não queria que eu não queria passar isso já você perder uma pessoa querida e os avós geralmente tem uma representatividade gigantesca na experiência tudo então é bem complicado André só tenho uma curiosidade a Samara como sempre de uma audiência gigantesca ela está falando tem poucos minutos ela disse que tem seis minutos a live cai não é só avisar que a live cai então vamos chegar então para o nosso finalzinho da nossa conversa eu queria que você deixasse então assim primeiro te agradecer muito por esse momento por compartilhar o teu conhecimento com a gente atendeu prontamente o meu pedido eu estou muito feliz por isso te agradecer imensamente por isso pelo teu tempo e queria que você deixasse uma mensagem para a gente nesse momento pandêmico que nós estamos passando totalmente diferente de tudo que nós já vivenciamos e deixar o teu recado como alguém que é da comunicação e entende a comunicação como fundamental nesse momento que nós estamos passando André assim como até te falei procuremos o que há de bom em cima do que a gente está passando de não tão bom lamentar baixar a cabeça acho que não está o momento está no momento de congraçamento quem puder ficar ficar em casa quem puder muita gente infelizmente não pode por exemplo a minha irmã ela está há cinco semanas sem pisar aqui na nossa casa minha irmã ela está na linha de fonte de combate ela é profissional de saúde ela está no interior muita gente que trabalha com ela já pegou coronavírus ela está com vários casos de pessoas com coronavírus ela já fez dois testes para saber graças a Deus não pegou tudo e assim eu sei o quanto foi duro ela passar o dia das mães o dia das mães longe da nossa mãe o aniversário dela longe daqui de casa o quanto diariamente lá no enfrentamento de estar sozinha de estar isolada de todo dia não poder sair tudo por conta dessa questão da corona então assim quem puder ficar em casa de refletir de procurar mais ter o respeito que muitas vezes a gente sabe da importância da questão do comércio mas quem puder e quando voltar compra no comerciante do teu bairro da tua comunidade do comerciante vizinho tenta fazer isso tenta a questão de vivenciar os empregos e sairmos mais com empatia com mais regogismo com mais amor com mais respeito que os abraços que não foram dados de março pra cá eles sejam potencializados acima disso esse abraço André eu lhe deixo de dizer a gratidão de estar aqui conversando contigo de quanto você é um vencedor de quanto orgulho que não só eu mas toda a UESP tem de você ser um egresso hoje você é um funcionário federal bem conceituado que está em Brasília representando uma das maiores universidades do país a gente sabe que você é um dos provavelmente das melhores relações públicas do país ou seja é fruto da UESP que aprende muito e sempre continua com essa grande humildade sempre com esse humilde você continuar na mesma humildade só vou puxar a sua orelha que você tem que ter se mestrado tem que sair tem que sair mas esse ano já sai porque eu já posso pedir licença é o que eu estava aguardando e aí vai dar tudo certo faça aí na UNB e aí agradecer o pessoal que está na live e tudo nesse último minuto aí se vocês tiverem interesse no livro vocês mandam mandam um direct de tudo que a gente vai a gente faz o livro ele é a preço e custo a gente passa tudo sempre muito bom um abraço senão o Instagram vai derrubar a gente tá bom pra mim aqui ainda não deu aquele um minuto final ele me avisa então mais uma vez te agradecer te agradecer demais dizer que também aproveitar e agradecer a universidade na UESP a UESP compartilhou hoje o nosso o nosso chamamento e assim a universidade é essa mãe que nós temos é um lugar que extrapola o conceito de universidade no sentido estrito da palavra é uma casa eu tenho muito orgulho de ter de ser formado pela UESP e eu só penso em trabalhar pra dar orgulho pra minha casa e zelar ainda mais pelo nome da minha instituição e muito orgulho de ser seu aluno sempre ser seu aluno e muito feliz muito obrigado mais uma vez fica em paz aí abraço fiquemos se precisar estamos aqui abraço pessoal abraço tchau tchau abraço a todos muito obrigado tchau tchau obrigado pessoal tchau